É muito impressionante como funciona esse lance de hype, né? Como a gente é tão ansioso e imediatista. Sim, Hans Atkimaev é provavelmente o lutador mais impressionante e dominante que já passou pelo UFC, considerando as quatro primeiras lutas. Com apenas 27 anos, ele tem claro o potencial para ser campeão do mundo. Acho que ninguém mais duvida disso. Mas algumas reações também me parecem um pouco exageradas, desproporcionais, como se a gente estivesse falando de um super-herói. Ou não é meio bizarro que o Lobo, com quatro aparições, tenha mais seguidores nas redes sociais do que o Kamaru Usma, o campeão da categoria e atual número um do mundo peso por peso? Na atualização do ranking, hoje, ele foi catapultado para a décima posição, né? Sendo que ele era desranqueado e venceu o décimo primeiro. Até o Geoff O'Neill, que não tinha nada a ver com a história, perdeu espaço. Aí tem que entender que quem bola os rankings são os jornalistas, que obviamente não estão imunes a toda a comoção popular. A demanda pelo cara agora tá natural. naturalmente assustadora. Só que aí rola um fenômeno interessante. Todo mundo quer vê-lo, mas não há muitos adversários dispostos. Até hoje pela manhã, mais de 72 horas pós UFC 267, só o Neil Magny havia dito em público que assinaria o contrato. Dana White contou a TMZ que vai tentar casá-lo com o Nate Diaz. Movimento óbvio, tanto que adiantei aqui no canal no sábado. Porque tudo que o careca no momento é ver o Nate Diaz apanhando na sua última luta pelo UFC, pro cara ir bem desvalorizado fazer boxe com o Jake Paul. Mas o Nate também não é burro e o UFC não pode obrigá-lo a nada, né? O cara sabe que é uma luta terrível pra ele e já havia dito que só aceita top 3 ou top 5. O Hansa se tratou de botar uma pilha no Twitter hoje com um vamos lá irmão, com direito a um emoji de um cigarro e outro de um caixão. Será que o maconheiro morde a isca? Acho muito, mas muito difícil ele topar, mas vamos ver. Foi nessa hora que parei pra pensar na situação do Gilbert Durinho, que tá num verdadeiro mato sem cachorro a ponto de pedir luta com o peso médio Sean Strickland. Repetindo, com o Vicente Luke ele não luta. Edwards e Majidal já estão casados. Com o Underball ele já lutou. Se o Covington vence o Usman no próximo sábado, é provável que role a trilogia. Se o campeão vence de novo, o Covington demora demais pra voltar. Entre pegar o Neil Magny, Michael Keza vindo de derrota ou o Belal Mohamed, será que não valia mais pra ele testar a fé do Hansa de Kimaev numa luta em que o mundo inteiro iria parar pra assistir? Foi essa pergunta que mandei hoje via WhatsApp pro Durinho, e a resposta foi que o desafio tá aceito. Ele topa enfrentar o Hansa de Kimaev caso o UFC esteja a bordo. Nesse caso, sem o popular Nate Dias na jogada, o Gilbert Durinho seria simplesmente a melhor opção pro Lobo, porque a gente tá falando do número 2 do ranking. Nem o Neil Magny nem qualquer outro poderia competir, porque tá bem claro que a empresa tá doida pra acelerá-lo e transformá-lo numa estrela ainda maior. E assim, pra quem acha que o Hansa é invencível e vai atravessar todo mundo sem ser golpeado, garanto a vocês que ele estaria com as mãos cheias. Como eu disse no podcast da semana, até acho que o Hansa de Kimaev já consegue passar pelo pelotão intermediário sem grandes sustos. A gente tá falando de Neil Magny, Belal Mohamed, Michael Chiesa, Geoff O'Neill e companhia. Até incluo o Stephen Wonderboy Thompson na lista de potenciais vítimas, considerando que a derrota dele pro Durinho foi via wrestling. Mas contra o pelotão de elite, composto por Vicente Luke, Leon Edwards, Gilbert Durinho, Kobe Coviton e Camaru Usman, eu ficaria chocado se não o víssemos sangrar. Pessoal, no caso do Durinho, a gente tá falando de um campeão mundial de Jiu Jitsu na faixa preta com e sem kimono. Se você acha que o Hansa vai botar pra baixo, pegar as costas e estrangular como fez contra o Lee Jigliang, você tá completamente fora de órbita. O Hansa, por mais duro e fora da curva que seja, ele ainda, no Jiu Jitsu, é faixa azul. Tem muita armadilha e muita malandragem ali que ele não conhece. Ele até poderia tentar se garantir na combinação queda mais ground and pound, mas a partir do momento em que eles entrassem em isometria, o risco pro Hansa passaria a ser enorme. Notem que contra o Mirchardt, que é a faixa preta de Jiu Jitsu, um dos maiores finalizadores do peso médio do UFC, e contra o Alice Kerov nos tempos de Brave, o Alice Kerov campeão mundial de Sambô, o Hansa foi pelo caminho da trocação. Outro fato, uma vez em pé, o Durinho tem mais tempo de treino do que ele, sendo que ainda é instruído pelo Henry Hooft, um kickboxer de nível mundial. Se a gente se limitar aos aspectos físicos e técnicos, a grande vantagem do Hansa sobre o Durinho é o tamanho, porque ele é 10cm mais alto e tem 10cm a mais de envergadura. Agora, nada de outro mundo também, o Durinho treinou diariamente com Vicente Luke por muitos anos, e o Luke tem envergadura superior à do Hansa. Ficamos em compasso de espera pela resposta do Dias então, mas tenham em mente que o Durinho tá ali na pole position, e o grande teste pro lobo até aqui pode sair já na próxima rodada. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa possibilidade de Gilbert Durinho vs Hansa Kimaevi mais cedo do que tarde? O lobo já tá pronto? O brasileiro tem como frear todo esse hype colossal e mundial? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar um joinha aí, agradeço muito que ajuda a propagar o sexto round pelo YouTube, e também acabou de rolar a live dos membros, né? Então, se você é membro do canal, por favor, vá lá na aba comunidade ou clica no link aqui do lado pra ver se você foi um dos cinco sorteados pra receber belas camisas como essas na sua residência, e também ver toda a resenha, a galhofa, uma hora de bate-papo lá que a gente teve com os membros do canal, beleza? Lembrando, aba comunidade, o link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.